Roxana Vargas Quinteiro nasceu em Vale de la Páscoa, uma cidade do município autônomo de Leonardo Infante, no estado de Guarico, Venezuela, no ano de 1989. Em outubro de 2007, aos 18 anos de idade, Roxana se mudou para Caracas, pois recebeu uma bolsa de estudos para cursar comunicação social na Universidade Católica de Santa Rosa, passando a morar com sua avó e irmã mais velha. Ela sofria de distúrbios de personalidade e, devido a isso, tinha problemas alimentares. A jovem também sofria de obesidade, bulimia e anorexia, além de depressão. Na época, ela começou a estagiar na emissora de televisão Rádio Caracas Television, RCTV Internacional. Naquele mesmo ano, começou um tratamento psiquiátrico com o doutor Edmundo Quirinos, por indicação de sua mãe, que já tinha sido paciente dele. Roxana tinha um blog pessoal, onde escrevia sobre sua vida, uma espécie de diário digital, onde contava tudo o que acontecia com ela, seja estudos, trabalho, amigos e relações sentimentais. Inclusive, ela escreveu no blog que estava apaixonada pelo seu psiquiatra, sem revelar o nome, escrevendo o seguinte. Roxana manteve um relacionamento com o doutor Edmundo por muitos meses. O homem era um renomado psiquiatra e bastante conhecido em seu meio. Ontem fizemos de novo, mas não foi como na primeira vez, pois era em horário comercial e não poderíamos demorar muito. Acho que estou me apaixonando por ele mesmo sem querer. Isso é muito ruim, porque o meu psiquiatra só me quer como objeto, não sei o que fazer. Escreveu Roxana em seu blog. Edmundo Quirinos Edmundo Quirinos nasceu em 1935, em Churuguara, no estado de Falco. Ele se formou como cirurgião em 1958 e nos anos 60 se graduou em psicologia na Universidade Central da Venezuela. Além disso, era mestre em neuropsiquiatria e psicologia clínica pela Universidade de Londres, tendo trabalhado na Inglaterra, França e Estados Unidos. Edmundo foi autor de mais de 700 textos sobre o assunto, inclusive livros, e responsável por praticamente moldar as práticas mundiais para o diagnóstico e tratamento de uma ampla gama de condições psicológicas, psiquiátricas e neurológicas. Ele era realmente muito respeitado. Para se ter uma ideia, Edmundo foi até candidato à presidência da Venezuela em 1988 e era conhecido como sendo o psiquiatra particular de Hugo Chaves. Mas o relacionamento dos dois era tóxico e trouxe mais problemas para a vida de Roxana. Edmundo tinha 71 anos na época e a diferença de idade que existia entre os dois foi mais um motivo para ela ficar mais confusa do que antes. Para piorar a situação, Edmundo era um homem realmente sádico. Durante as sessões de terapia, ele sedava e abusava várias vezes de Roxana, inclusive a fotografava sem roupa em seu escritório. Devido a sua condição de fragilidade mental, a jovem manteve o relacionamento por muito tempo, pois Edmundo teria sido o primeiro e único homem de sua vida, sexualmente falando. Em suas últimas publicações no blog, ela afirmava que tinha se tornado dependente do psiquiatra. A falta de autoestima e as carências internas que viveu a levaram a se apaixonar por ele mais ainda. Então, no dia 14 de julho de 2008, às 1h30 da tarde, o corpo de Roxana foi encontrado em um terreno baldio, perto do Parque Kaiser, por pessoas que passavam pelo local. Ela estava com uma forte pancada na cabeça, que provavelmente foi o que causou sua morte. Após a descoberta, a polícia trabalhou com várias teorias. A família de Roxana sabia que ela estava tendo relacionamento com o doutor Edmundo, e a suspeita de que ele fosse o autor do crime era muito forte. Durante a investigação, os policiais descobriram que Edmundo e Roxana trocaram mensagens e ligações no dia em que ela foi encontrada sem vida. Amigos da jovem também afirmaram que ela tinha uma consulta com seu terapeuta e, depois disso, não deu mais notícias. Os detetives foram até o consultório do doutor Edmundo e encontraram uma corrente que pertencia à Roxana, além de manchas de sangue e 1.200 fotografias de pacientes nuas, incluindo fotos de Roxana, tiradas quando ela estava dormindo. O homem confessou ter tirado as fotografias, mas negou ter qualquer envolvimento na morte da jovem. Porém, quando os homens periciais constataram que a mancha de sangue encontrada em seu escritório pertencia à Roxana, ele entrou em confusão e acabou confessando o crime, dizendo ter sido um acidente e que apenas se defendeu após um ataque de ciúmes da garota. O renomado psiquiatra foi levado a julgamento aos 71 anos de idade. Edmundo foi condenado a 20 anos de prisão pela morte da jovem Roxana. A mãe dela disse à imprensa na época o seguinte Apesar da dor, eu me sinto tranquila, pois eu sei que minha filha cumpriu sua missão aqui na Terra, que era desmascarar aquele psiquiatra imundo, para que assim todas as suas vítimas pudessem destruir a sua carreira e vida. Este foi o propósito de Roxana. Se não fosse ela, com toda certeza, Edmundo morreria sem nunca pagar pelo que fez. No ano de 2012, apenas quatro anos após os fatos, os advogados de defesa solicitaram à justiça que Edmundo cumprisse a sua pena em prisão domiciliar, devido à idade avançada, e foi concedido. No dia 6 de agosto de 2013, ele foi transferido para uma clínica em Caracas, devido a sofrer de pneumonia, e em 28 de agosto foi encontrado morto em sua residência. Por que uma jovem de as tantas que asesinam todos os fins de semana? A relação é justamente comigo, porque foi paciente minha. Há muitos pacientes meus que foram mortos, alguns assassinados. Então, cada vez que um paciente meu morre, de forma que seja, tem que aparecer o nome do mundo chileno em toda a prensa. Eu não tenho interpretação como não seja, se me envolveram para não vir a minha vez. Como eu estou certamente desligado do mundo político, e todo mundo sabe, minhas vinculações com todos estes presidentes que eu mencionava han sido meramente profissionales, não políticas. Este foi um caso que chocou muito o país. Não só porque Roxana era uma jovem estudante, cheia de sonhos, mas pela forma como tudo aconteceu. O consultório onde Roxana foi assassinada ficou abandonado por muitos anos, até ser reformado e transformado em um hospital particular. As motivações do psiquiatra assassino nunca ficaram claras. Segundo algumas fontes, certa vez, ao chegar ao consultório, Roxana teria escutado Edmundo conversando ao telefone com alguém, onde foi supostamente revelado um fato que abalaria a política nacional. Esses fatos nunca puderam ser verificados, mas segundo essa teoria, semanas após ter sido flagrado ao telefone, Edmundo teria ligado para Roxana no dia em que desapareceu, rompendo com ela, e ele a matou porque Roxana ameaçou de contar tudo o que sabia para um repórter no canal de TV onde ela estagiava. Mas no fim, nunca saberemos o que realmente aconteceu. Bom, este foi o vídeo de hoje, espere imensamente que tenham gostado, e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho